Música Salve galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Shadowgun Legendas galera, quem foi que indicou aqui este jogo foi um amigo inscrito do canal aí, o Eric, beleza? Ele já vem me pedindo aí para trazer este conteúdo para vocês aí e eu decidir baixar o jogo aí, tudo bem? Então se você está chegando no canal aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo aí E na descrição do vídeo aí, no decorrer dos próximos vai estar a playlist aí com todas as gameplays, tá? Essa daqui vai ser a primeira e vamos dar início aí neste novo jogo, tá galera? Agora, vamos clicar aqui Ah, beleza, ele vai pedir aqui para eu conectar na minha conta da Google Play Da Play Games, né? Beleza, já conectado aqui com a minha conta Vocês façam o mesmo, tá galera? E galera, apareceu aqui para a gente poder estar criando a nossa lenda aqui, ó Cria sua lenda Então vamos ver, tem a opção aqui de escolher o personagem masculino, o personagem feminino Beleza, vamos colocar no random aqui, ó Não, não, vamos personalizar aqui o personagem É, vamos ver, vou colocar uma cor mais ou menos assim Beleza, forma do corpo Acho que deixa assim mesmo Vou colocar gordão assim, ó Não, aí também é foda, né? Deixa a magricela Beleza Mais ou menos assim que nem eu Mano, não tem até a forma do queixo, mano Não é a mais, hein, mano Vamos selecionar tudo aqui Vamos ver É, só que esse negócio aqui na cara Não está dando para ver Será que tem como tirar? Vamos trocar, vamos colocar assim, ó Tem até esse barato tatuagem Ah, tem que tirar Tirar essa tatuagem daqui O negócio feio da bexiga, mano Vamos ver, vamos ver Vou colocar esse aqui, ó Esse aqui ficou legal Esse aqui ficou legal Estilo Vicky Beleza A cor A cor, acho que não tem cabelo, pô Aí é embaçado, hein Vamos ver os que tem aqui Moicano Sucesso Colocar estilo Não tem aquele estilo Colocar o fleck, pô É embaçado, hein, mano Estilo Emo Emoation Sem, né Está marcado sem aqui O negócio é o seguinte Vou deixar ele assim, ó Ficou da hora assim, hein Ficou da hora Beleza Beleza Tem até a cor Deixa assim mesmo Deixa assim Sobrancelho Agora dá pra gente ver Mas não tem importância, né Tinha cara de mal assim, ó Ah, maluco Tá, então Fórmula Ah, já pronto Concluímos aí Né Deixamos o personagem Bem equipado Criamos aí Aceitar Com que frequência De games Mano, muito legal, tá galera Central A central está localizada Na extensa metrópole De BRNO Antiga capital Da aliança Da Eurasia Ah, conhecida Por sua cerveja Bares e porto Ó, é a base Perfeita Para os Shadowguns Chegamos aqui Tá galera Aparentemente aí na cidade Bem vindo a central É Queg dos famosos Shadowguns Sinta-se em casa Converse com todo mundo Encontre novos amigos E salvem a galáxia Juntos Vamos dar Uma vista de olhos Toque para continuar Diga Olá ao Pedro Ele é um Hombre Hombre este luso Você pode conseguir Alguns cosméticos Bem maneiros Na mão dele Beleza Vamos tocar aqui Para continuar Tá mostrando aqui Né É Nosso homem principal John Slade Tem algumas missões Importantes para você Derrote a tormenta E você será uma lenda Algum dia Vamos ver o que tem mais aqui Willow e Big Red São nossos melhores Fornecedores de armas E armaduras Visite-os com frequência Para conhecer as últimas Ofertas Acho bola Fazendo cura aqui Né Conheça Hakim A máquina de grana Ele pode te deixar rico Ele conta com os melhores Contratos De patrocinadores Do pedaço Ó Fui de bola Troca a ideia Com ele depois Então hein Agora esta é a nossa Área de entretenimento Você pode dançar Fazer novos amigos E festejar junto aqui É online né galera Aqui está o Nitro O famoso promotor Dos jogos de guerra Faça uma visita A ele Quando estiver Atacar as Masmorras Ou colocar Suas habilidades A prova Na arena Caramba Bastante Bem interessante Aqui hein De bola E por último Mas não menos importante Trabalhe duro Para conquistar Sua fama Que um dia Você pode ganhar Sua própria Estátua E se tornar parte Da nossa história Ó Então a gente tem A estátua ali também No decorrer Beleza Salário Insira seu nome E toque no botão Para se analisar Não se preocupe Você pode sempre Mudá-los Mais tarde Então O nick Pera aí Insira meu nome Não quero esse daqui não Vou colocar Vou colocar Bullet Vou colocar Bullet Beleza Ok Ah já tem Então consegui aqui Bullet Dark Beleza Tá tudo bem Toque no quadrado Para assinar o contrato Beleza Aqui até o salário Ali Pagamos o salário Uma vez por dia Quando você entra Na central Aqui está um bônus Para você começar Ó Beleza Bullet Dark Bônus de recrutamento Shadowgun Reivindicar Beleza Vamos reivindicar Aí Aqui já apareceu O menu No tutorial Tá Comecei antes Fale com o Slade Para conseguir Uma missão John Slade Venha me ver Quando eu estiver pronto Para matar Alguns alienígenas Show de bola Então Ouro grátis Dá para a gente pegar ali Uma linda partiu Para salvar a galáxia Ah São coisas ali Aparecendo Desenterrados Detectamos inundados Da tormenta Em uma das seções Demolidas Do bunker Da montanha Incendiada Elas parecem estar Equipadas Com ferramentas De escavação Estão varrendo Ativamente A área Como se estivessem Procurando Algo nas unhas Muitos soldados Perderam a vida Durante O cerco Da montanha Incendiada Um ano Atrás Se perdeu Enormes quantidades De material militar Nas áreas O que quer Que a tormenta Esteja procurando É certo Que eles planejam Usá-la Contra a mel Intercept A equipe Da escavação Da tormenta E descubra O que eles Estão tentando Encontrar Tá galera Ó Então já tem mais uma Tem uma missão Que se apareceu Aderência Recomendada Tá Aqui são coisas aqui Ah Aqui é ensinando A gente jogar Tá Vamos falar primeiro Com o Slade Aqui Essa foi a primeira Missão Que apareceu É bem legal Tá galera Bem legal Aqui a mecânica Do jogo Slade Esse daqui Ah Moleque Dá um salve Aí pra nós Tudo junto Menu Do iniciante Beleza Investir com o sinal Ok novato Algo estranho Está acontecendo Em Nova Calixto Nossa inteligência Capitou o sinal De socorro Deu uma base Abandonada Por lá Não há tempo A pude Agencie a missão O mais rápido possível Que vamos te fornecer Os detalhes As missões aceitas Aparecem no seu Bata de batalha Beleza Tá galera Então vamos aceitar Aqui a missão Essa missão É nóis É nóis acham que tá atrapalhando aí, é que eu gosto de trazer conteúdo bem completo aí, então vamos clicar aqui, desmissão, beleza, toque em lançar para iniciar a missão, Slade, ok, ah, isso aqui foi o que ele acabou de falar, então vamos iniciar, campanha, cumprida 3, missões adicionais, aqui eu vou desmissar aqui para ver que tipo de missão e o que os mistérios nos cercam aqui. A raça adiante para correr, beleza, vamos investigar o final. Good to go, sir. Details on your E-Tax. A raça adiante para correr, beleza, vamos investigar o final. A raça adiante para correr, vai, 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 vai. Caramba, mano, a mecânica do jogo é muito louca, velho. Nossa, mano, muito louco, muito louco mesmo. É só a gente mirar, mano, para o carinha, olha que legal, mano. Acho que a gente tem que fazer aqui, só que para, para ver. Ah, gente, caramba, mano. Nossa, mano, o barato é sensacional. Que adrenalina, velho. Todo mundo, recolhe. Cadê o que pula aqui, velho? Abra caminho, abra. Seu serviço aqui. Ah, munição, munição. Limine inimigos para encontrar objetivos. Eita, pega. Caramba, que louco, velho. Vai, matou ele, matou ele. Caramba, tô tomando tiro, velho. Toma, toma, toma. Beleza, nova missão aqui, toma, toma. Mano, que muito louco, que muito louco. Mano, os grafos fazem sensacional, tá, galera? Vamos eliminar ali, ó. Abra caminho através da base. Eita, pega. Mano, deixa eu trocar aqui de arma. Caramba, saque logo da pistolinha. Abra caminho através da base. Bem, a gente precisa... Objetivo atualizado. Precisa de bola. O que nós vamos fazer aqui? Ah, mas muito legal. Ah, a gente precisa aqui, ó. Encontro. Tá. Toque para interagir. Não, já toquei, já, cara. Aí, abriu o portão, abriu o portão. Mano, sensacional, sensacional. Não, 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 não. Estamos juntos aí, Eric, que indicou aí o jogo, mano. Tô gostando muito, viu? Tô gostando muito. Tem indicações do jogo aí também, tá, galera? Eita, pega. Ah, não, é amigo, é amigo. Ah, mas aquele ali... Epa! Mas aquele ali não é não. Cacetado, velho. Troca, troca pra... Descrito, chão. Vamos meter bronca nele, ó. Acho que agora ele já era, hein? Mais uma, mais uma. Não? Vai, destruiu, destruiu. Agora já era. De pé destruído, mano. De destruído. Nossa, mano, sensacional, sensacional. Caramba, vai correr, corre, corre, corre. Corre, corre. Completo, investido em final. Completo, galera. Concluímos aí o objetivo. Ó. Sucesso, tá, galera? Ah, bom, muito legal esse jogo, mano. Tô empolgado pra trazer mais gameplays aí pra vocês, hein? Ó lá, você chegou lá na hora certa. Titan foi enviado pra destruir a antena. Os dados revelam que ela foi usada apenas como forma de encobrir os astros do remetente. E agora estamos tentando rastrear sua fonte. Vamos descobrir quem precisa de nossa ajuda. Ó lá, investiga o sinal. Foi concluído aí com sucesso. Tá, galera? Então vamos esperar aqui carregar o game, né? Save. E é isso aí, tá, galera? Recebamos umas palmas aí. Sucesso completo. Ei, nada mal para uma primeira vez. Você quase me impressionou e olha que não sou um cara fácil de impressionar. Agora nós temos uma pista quente sobre o sinal misterioso. Então espera só um pouco que eu vou pensar no nosso próximo passo, tá, galera? Olha lá, então concluímos aí, sucesso. Vou apertar aqui em continuar. Pegamos aí. Ó, opa! Parece que tem uma arma nova ali. Ou... Ó, já avançamos promovido aí. E aí tem que ir na patente, tá, galera? Já ganhamos uma patente aí. Com fita desbloqueada também. Sucesso, tá, galera? Gostei bastante, hein? O esquema do jogo aqui é muito legal. Beleza? Então vamos dar... É, seu progresso para ser uma lenda é mostrada aqui. Sinta-se na vontade para ver o que te espera. Ó, galera. Então a gente consegue desbloquear bastante coisa, ó. Nova área. Mano, tem muita coisa aqui. O jogo é bem completo, tá, galera? Olha, mano. Todas as coisas aqui para a gente poder estar desbloqueando aqui, então... É online, tá? Então provavelmente dá para a gente jogar junto aí com outras pessoas, né? A gente vai ver aqui como é que funciona esse jogo aí mais para frente. Então é o seguinte. Queria explicar aqui na loja. Vou ver como é que funciona. Primeira vez que eu estou jogando o game. Então conto muito com a sua ajuda aí, tá, galera? Se você está chegando no canal aqui através deste vídeo aí, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Deixe seu like aí no vídeo, tá? Você pode equipar itens melhores, ó. Vamos equipar aqui. Para incentivar e eu trazer mais deste conteúdo aqui, tá, galera? Aqui, ó. A gente consegue equipar as armas, ó. Tem muita coisa aqui para a gente poder estar fazendo, tá, galera? Muito legal mesmo. Gostei. Esse item tem vantagens. Toque nele para saber mais, ó. Então foi isso que a gente fez aqui, ó. Em comum. Não há promessas falsas com esta arma poderosa. Então já clicamos aí. Sucesso, tá, galera? Conseguimos aí mais alguns objetivos. Então a gameplay, o primeiro vídeo aqui desta gameplay eu vou encerrar por aqui, tá? Mano, gostei bastante. O jogo é bem, bem, bem legal, tá, galera? O cenário aí, tá? O gráfico dele também eu gostei. Pode ser de Android, tá, galera? Comentem aí o que vocês acharam. Deixe seu like no vídeo. E eu te espero no próximo. Falou!